Olá, Nine India Cine Festival, meu nome é Tatiane Furuzzi, eu sou do Brasil, eu não falo inglês, eu me desculpe, mas eu sou criadora do filme The Watch, The Way, eu tenho 42 anos, 27 anos de profissão, como no próprio filme onde eu conto a minha história, eu começo aos 14 anos no teatro, já brincando na literatura também, com a publicação do meu primeiro livro, e já aos 16 anos eu começo no cinema, no meu primeiro filme de longa-metragem. Até os 20 e poucos anos eu trabalhei como atriz, produtora, apresentadora de festivais, de projetos musicais, de teatro, mas eu me fixei mesmo no cinema a partir dos 25 anos, e ali trabalhei em várias funções técnicas, como também como atriz, como na televisão também, como atriz, com novelas, séries, e como também modelo publicitário, de grandes marcas, tanto do Brasil quanto internacional. Bom, eu sou o Matheus Barreto, faço parte da produção do filme, e sou uma das pessoas que, quando conheci o projeto, me juntei à causa por amor e por amor à arte. O investimento financeiro, por ser uma quantia simbólica para produzir o filme da Tatiane, foi todo investido mesmo na produção, e eu também faço parte das lutas pelos direitos humanos, pela diversidade, as minorias, e a gente está lutando para que esse filme seja reconhecido, e que as pessoas conheçam essa causa e respeitem. Esse projeto documental de curta-metragem, ele é um projeto independente ainda. Nós estamos lutando e buscando por um aporte financeiro para poder fazer a distribuição, futuramente as vendas, como transformar ele em longa-metragem, em filme de ficção também, baseado em fatos reais de longa-metragem, e outros argumentos que eu já tenho de outras histórias reais também, como série, entre outros. Então, nós estamos abertos a qualquer tipo de parceria que possa ajudar, porque até a distribuição a nível internacional, que está sendo muito bem acolhido, entrando no terceiro mês, nós estamos já no quinto festival, já pré-selecionado para um festival na Califórnia, nos Estados Unidos, demonstra que realmente é um filme, um tema a se investir. E todo tipo de investimento, de aporte, de parcerias, para a gente é muito importante, porque isso não é só uma obra cinematográfica, como também é uma luta por uma causa que ainda não tem voz. Nós ainda somos invisíveis quando ainda é um dos motivos que mais mata e, por preconceito, tanto o auto-preconceito também sobre a diversidade e a saúde mental, como há muitos anos, há décadas, é uma preocupação também da Organização Mundial da Saúde. Então, é um apelo até pela importância de que isso seja visto e cuidado e acolhido e divulgado para a garantia do desenvolvimento sustentável de qualquer nação, de qualquer país, como de um mundo melhor, um mundo mais humanitário. Então, todas as formas de investimento, de parceria, a gente está aberto, como também o que a gente oferece é isso que já está acontecendo. O mundo está aberto, o cinema está aberto, a imprensa está aberta, já que ela está divulgada não só no país, mas já está acontecendo, sendo da obra de forma espontânea, ter chegado já até na imprensa americana, até na rádio de Nova York, sendo tanto os Estados Unidos quanto a Índia os maiores pódios de cinema. Então, é um investimento que é uma garantia de divulgação, de comunicação, como de retorno. E nós contamos com cada um e com todos que puderem ajudar. Acredito que a principal USP do filme seja exatamente o que disse um grande crítico e militante das artes no Brasil sobre a obra. E é exatamente as suas palavras que eu uso hoje. Lindo, corajoso, útil e verdadeiro. Encantador e agraciado com tanta beleza e sensibilidade. Uma pequena e valiosa obra de arte. Beijo, tchau! Tchau!